Apresentamos a vocês uma equipe de candidatos a vereadores capacitados que tem compromisso com a população de Nazaré. São 14 nomes que vocês podem escolher e com certeza irá representar bem o voto de vocês na Câmara Municipal. Esses vereadores irão trabalhar e buscar projetos para ser desenvolvido em Nazaré juntamente com a equipe de gestores que nós vamos colocar na Prefeitura para que vocês não possam mais ver vereador votando contra projetos que beneficiariam a população. Vote certo! Vote 14! Tive a oportunidade de administrar Nazaré por três anos e meio. Essa oportunidade foi conquistada com muito trabalho. Em 2008 tivemos um projeto, colocamos em prática e a população aprovou. Com apenas um voto de diferença conseguimos vencer uma das eleições mais difíceis do Estado. contra pessoas que sempre mandaram e administraram Nazaré. E hoje continuamos aqui, firmes e fortes, no propósito de administrar Nazaré. Com o objetivo, único e exclusivamente, de trabalhar em prol da população de Nazaré, principalmente para os mais humildes e necessitados. Que esse trabalho que fizemos em Nazaré está sendo reconhecido por todo o Estado do Tocantins. E o nosso povo vai saber reconhecer isso nas urnas no dia 7 de outubro. Vote certo! Vote 14! Queria de público agradecer o apoio que vemos recebendo, principalmente de pessoas que na eleição passada não nos apoiou. E que agora, por causa do trabalho que desenvolvemos em Nazaré, passaram a nos apoiar. Essas pessoas, meu muito obrigado. A minha família fica agradecida e a família de Nazaré mais ainda. Porque é isso que faz com que consigamos trabalhar cada dia mais para melhorar a qualidade de vida do povo de Nazaré. Vote certo! Vote 14! Na geração de emprego, temos avançado muito. Pela primeira vez, Nazaré hoje conta com pessoas que trabalham em obras do município com carteira assinada. Nesse momento, são 52 servidores que trabalham nas empresas que prestam serviço para o município de Nazaré, todos com seus direitos trabalhistas respeitados. É um momento ímpar na história de Nazaré, que em toda a sua história não teve um funcionário com carteira assinada nas obras do município. Vote certo! Vote 14! As obras que fizemos dessa gestão transformaram a vida de muitas pessoas. Um exemplo disso é a Prefeitura Municipal de Nazaré, que hoje conta com a sede própria. Construímos o posto de saúde da Piaçava, o posto de saúde do Breginho. Estamos construindo o posto de saúde da Santa Helena, para melhorar ainda mais a qualidade de vida do nosso povo. Várias praças foram construídas e isso faz com que nós consigamos melhorar a vida da população, dando condições de lazer. Construímos também Campos Sociais, reformamos e ampliamos as escolas municipais. Nosso estádio de futebol tem arquibancada, é irrigado e nossos jovens podem hoje praticar o esporte com os campeonatos municipais que vemos fazendo constantemente. Criamos e colocamos em prática toda uma equipe na Prefeitura Municipal para atender, principalmente o idoso, nas questões previdenciárias, para que eles não precisassem mais pagar advogado ou tirar alguma porcentagem para que pessoas pudessem ficar com o seu rendimento. Fica aqui o nosso convite. Junte-se a nós. Trabalhe em prol do município de Nazaré. Cleitão 14, João Adivão Melvista. Vote certo! Vote 14! A cada dia que passa, temos mais confiança e a certeza na vitória, pois defendemos o povo de Nazaré e temos as melhores propostas para que o povo possa ser beneficiado diretamente da nossa gestão. Conto com vocês. Um abraço e muito obrigado. Obrigado!